E por que eu te amo? Por que eu perdi você? E por que eu te amo? Por que eu perdi você? Em seu nome você me falou, nem sequer me olhou Nem deu chance de me aproximar, nem sei pra onde Quero ouvir comigo, quero ouvir forte E por que eu te amo? Por que eu perdi você? E por que eu te amo? E por que eu te amo? Por que eu perdi você? E por que eu te amo? Por que eu perdi você? E por que eu te amo? Em seu nome você me falou Nem sequer me olhou Nem deu chance de me aproximar Só vocês vão cantar de forte E por que eu perdi você? E por que eu perdi você? E por que eu perdi você? Por que eu perdi você? E por que eu perdi você? E por que eu perdi você? E por que eu perdi você?